Olá, olá, malta! Bem-vindos a mais um vlog, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou no carro e isto aqui não estou a ir, mas sim a voltar. Eu acabei de ir ao evento da Cephora, o evento onde mostram as novidades todas de primavera-verão, mais para o verão, acho que é mais a coleção de verão em si. E fui conhecer as novidades todas, as marcas todas que vão se lançar cá em Portugal, as marcas que já estavam cá em Portugal, mas que lançaram produtos novos, a Opesta, a nova estação. E pronto, venho-vos mostrar um bocadinho. Também recebi algumas coisas minhas que vos vêm mostrar agora já de seguida. Portanto, é isto. Espero que vocês gostem deste vídeo. Se gostas de atifias deste tipo de vídeos, metes já o like, subscreve o canal. E agora passo pelo meu Instagram, os dilemas do João, já sabem. É só passar do like e buscar também as coisas. E pronto, espero que gostem e vamos avançar para o vídeo em si. e para os meus recebidos. Já sabem que este vídeo vai ser muito grande. Portanto, agarrem-se, comam qualquer coisa ou vão buscar qualquer coisa para comer. E agarrem-se aqui ao vídeo porque vai ser longo, 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 longo. Malta, aqui temos a paletinha tão falada de Anastasia Berry Hills, que é a Riviera. E olhem só para isto. Olhem só para esta plesura. Top. Depois aqui também tem, isto suponho que seja highlighter, mas tipo em pó, solto. Parece muito giro também. Uma das novidades, que são estas paletinhas de Travel Size, que têm várias paletinhas pequeninas, que vocês podem comprar. O terceiro tipo normal, ou para o lugar de viagem, é o ideal, uma resídua mais que isto. Depois temos aqui, estas paletinhas, que são de contorno, ordenador, dá para fazer assim mais uns olhos e tudo mais. Vejam só. Top, top, top. Depois, outra cena que gostei muito, aqui tem uns batons, glosses, aqui tem mais uns glosses. Outra coisa que gostei muito foi este, que é, oi, está a focar? Não sei se está a focar. Pronto, este, que é um iluminador do orgasmo, só que em líquido. Parece ótimo. Agora já não se usa tanto aquele aspecto tão seco, não é? Tipo, ó. Então saiu este iluminador, em líquido. Mas top. Depois mais, temos aqui o famoso orgasmo, que é o contorno, o contorno, o blush, que é o que já teve a gente conhece, não é? Só que agora com uma embalagem nova, já estou a fazer caca. E aqui, vejam só esta embalagem. Bem, isto aqui dá para fazer tanto boca como rosto. Portanto, estas são as novidades, além de esta daqui, que vocês já conhecem, que eu já fiz ver. Temos o Urban Decay. Vejam aqui, vocês já conhecem esta paletinha. Ah, não sei, ainda não tinha mexido. Isto aqui é mesmo fofinho, vejam. Não sei a gente perceber. E depois, me encosto as cores, ou seja, devem ter visto, provavelmente. Assim. Depois tem aqui mais umas coisinhas, suponho que isto seja as sobrancelhas. Exato. Glitter. Tem imensas cores. E aqui deve ser gloss, suponho, com um tipo holográfico. Parece. Muito fixe. Mas desta paletinha tem cores lindas, lindas, lindas. Vejam aqui esta. Nossa. Já viram aqui isto? Estou super curioso para experimentar isto. Estes são bases em stick. E eu adoro bases em stick, porque acho que é super prático, super fácil. E depois, isto aqui é tudo da marca Sephora. E não sei se vocês já viram também, estes são os lançamentos das paletas. São super. Que é... Ah, está aqui. Vamos, está. A procura da imagem de fora é esta. Já não tenho visto nos stories da página deles, certamente. E é muito... São muito giras. Vejam. Estes tons de terra mesmo. Top, top, top. E aqui outra coisa que eu já vi, aquilo eles lançaram, que são estes pincéis novos. Eu tenho muitos pincéis da marca deles. Comprei. Em promoção, neste caso. Porque foi o mais barato. Mas eles lançaram aqui esta nova coleção de pincéis. Que são muito, muito giros. Vejam só. Olha aqui este cantinho da Benefit, tão giro. Muito, muito giro. Tem tudo o que é preciso para fazer as sobrancelhas. Eu já fiz um vídeo onde fui fazer as sobrancelhas. Vejam. Agora chegamos aqui ao cantinho da Too Faced. Vejam só o mimo que isto é. É tudo super fofo, super giro. Vejam. Vejam só o pormenorzinho deste lápis. Este lápis, deste pincel. Adoro, adoro, adoro. E esta paleta. Vejam só as cores lindas que isto tem. Ela é esta aqui. Tem cores lindas, lindas, lindas. E este aqui, eu não sei bem o que é. Ah, é contorno. Tem pó. Tem pó. Muito giro. Parece mesmo um chocote. Lindo, lindo, lindo. Já tem aqui o meu suminho. Este aqui é de banana, espinafes e qualquer coisa. Já não me lembro. Mas é muito bom. Olá, olá, malta. Já voltei a casa. É verdade. Já estou aqui à porta de casa. E antes de ir para casa, eu queria vos mostrar os produtinhos que recebi lá. E posso falar um bocadinho também sobre algumas coisas lá. E como é que correu essas coisas todas. E queria fazer isto antes de ir para casa. Porque assim que chegar à casa, eu tenho o meu maiquinho à espera. E ele vai querer toda a atenção do mundo. E eu tenho que lhe dar toda a atenção. E se eu não lhe der a atenção toda, estou lixado com ele. E ele já não quer mais nada comigo. Portanto, eu vou vos mostrar já aqui tudo. E pronto. Eu estou a agarrar isto com mão. Porque não tenho mesmo onde pôr aqui no carro a câmera. Já experimento em vários sítios. Mas o ângulo fica sempre muito, muito mau. Pronto. Então eu recebi assim um saquinho. Este saquinho assim. Cheio de produtinhos. Em setenta eu já mandei tudo para cima do banco. E vou vos começar a mostrar aqui as coisinhas. E a pôr dentro do saco outra vez. Que lhe é mais fácil assim. Ora bem. Então aqui a primeira coisa que me vem aqui à mão. Vem esta coisinha. Que é... Não sei bem o que é. Depois tenho que ver. Diz que hidrata e dá um glow. Tem 96% de ingredientes. Naturais. De origem natural. Portanto. Tem que testar. Vocês sabem que eu gosto muito destas coisas. De cremes e tudo. Portanto. Tem que testar. Depois vem aqui esta embalagenzinha da Boschia. Que eu tenho. Isto aqui é um Makeup Breakup. Cool Cleansing Oil. Acho que é um óleo de limpeza. Pelo que eu estou a ver. Nada disso que eu estou a ver aqui. Tipo ainda vi. Não sei muito o que é. Portanto. Ah. Ok. Portanto. Acho que é um óleo desmaquilhante. Bem assim. Muito bem. Parece-me muito bem. Porque há coisa que a gente não gosta. É desmaquilhar. E se for mais simples e mais fácil. Melhor ainda. Portanto. Agradeço. Depois vem aqui. Este gel de limpeza de mãos. Da. Não sei qual. Mercy Handy. Será? A marca? É este. Vem este Lemonade Lip Treatment. É um. Tipo um lip bound. Se calhar. Para os lábios de limonade. Aqui. Este. Que é de Lano Lip. Depois vem aqui. Este creme. Creme não. Vem aqui esta máscara da Amica. Ou não sei como é que isto se lê. Que é assim. Também tenho que testar. É uma máscara de rosto. Não malta. Isto aqui é uma máscara de cabelo. Diz. Gratify your hair with rich. Ai put. Ok. Isto é para o cabelo. Pelos vistos. Também temos que testar. Depois. Vem assim uma sombra solta da Sephora. Desta cor. Muito bonita. É brilhante. Vem este cremezinho Monster Boost. É um creme de olhos. Da Tommy Molly. Estou muito curioso. Sabem que coisas de olhos eu adoro. Vem aqui esta coisinha. Que é um El Angel. Suponho que seja a versão de viagem. Não sei. Tenho que ver. Ah ok. É uma miniatura do lápis. Do lápis de Marc Jacobs. Destes. Será que vocês já o devem ter visto? Muito fofo. Muito fofinho por acaso. Depois vem aqui da Clarham. Este Refresh. Que é uma bruma hidratante. Adoro. Há pouco calor. Isto é só top. Maravilha mesmo. Depois vem aqui este Body Cream. Da Rituals. Que já sabem que esta marca é tipo mega top. E vale super a pena. E tem sempre cheirinhos muito bons. Vem, 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 vem. Um óleo regenerante da Pai. Não conheço. Mas. O que isto faz? É um óleo para o rosto. Mas não sei se isto é usado antes da maquilhagem. Se é para usar só para a pele. Para hidratar a pele. Tem que ler melhor. Mas é tipo assim gotinhas. Não sei a ver pela embalagem. Que é assim umas gotinhas. Vamos ver. Depois. O que é que tem mais? Vem aqui. Sand and Sky. Suponho. Vem assim nesta caixinha. Vamos ver o que é. Ah é uma máscara. Vem aqui na fotografiazinha. Vem. A embalagem é super gira. Não consegui tirar daqui agora. Mas vem assim numa caixinha com uma embalagem. Com uma espatulazinha lá atrás. Conseguem ver? E eu adoro máscaras. Eu adoro tudo o que é hidratação. Eu adoro tudo o que é coisas de pele. Portanto. Mega top. Depois eu posso fazer stories e experimentar estas coisas. Ou vídeo se quiserem. Vídeos experimentar estas coisas individualmente. Há que coisas que eu vou experimentar mesmo em vídeo. Que eu já sei. Mas pronto. Depois estejam atentos aqui ao canal para ver. Depois vem aqui. Isto que é uma novidade. Que é Laneige. Não sei se vocês viram. Seguem a Barbara Corby. Ela fez vlog. Porque ela tem estado a conhecer esta marca. A convite da Cefra. E este aqui é um dos produtinhos. Que por acaso era aquele produtinho que eu tinha mais oportunidade de experimentar. Que é um produtinho para os olhos. Tipo um hidratante para pôr em volta dos olhos. Para tirar a zona das olheiras. Para tirar aquela expressão cansada. E eu estou mesmo muito contente por ter recebido isto. Foi uma das coisas que eu gostei mais de ver lá nas barraquinhas. Nos cantinhos das marcas. E fiquei muito curioso para experimentar isto. Muito, muito, muito. Depois vem aqui dois pincéis da marca Cefra. Os novos. Que é este. Que é o Novel 06. Multitasker. Pronto. Dá para fazer um monte de coisas. Que é este. E vem o Kabuki. Que é este assim. Esta é a nova coleção de pincéis deles. Eu já tinha visto online. Mas não tinha visto ao vivo. Por acaso. Vem aqui. Uma coisa muito fixe. Que eu queria muito experimentar. Que é o novo Hoola. Sabem que a Benefit lançou novos tons do Hoola. Que é o Bronzer. E eu estava muito curioso por experimentar este. Que este aqui é o Caramel. Que é assim. Este tom mais. Tipo Caramel mesmo. Estão a ver. Da Euronome. E acho que vai ficar super bonito. Porque o que eu tenho é o normal. O Hoola normal. E acho que ele acaba por ser um bocadinho. Acaba por ser um bocadinho mais. Mais frio. E eu este aqui acho que o Galpão Verão vai ser fixe. Que é assim. Um tom mais queimado. Mais quente. Acho que vai ser fixe. Depois. Vem aqui. Um. Batom. Everlasting. Everlasting. Liquid Lipstick. Da Kat Von D. Que é. Vamos ver. Eu ainda não vi qual é a cor. É a cor Crucifix. Vamos ver qual é a cor. O que é. Ouuu. É um castanho. Adoro. E estou muito curioso. Os batons dela são muito bons. Eu gosto muito do pigmento. Por falar em batons. Também veio este aqui. Da Nars. Que é o Fever Beats. Também tem uma cor super bonita. É muito parecido com este que eu estou a usar. Como podem ver. Esse é um bocadinho mais rosado. E eu nunca experimentei nada da Nars. Portanto. Experimentei a nova paleta deles. Mas de batons nunca experimentei nada. E vamos aqui testar. Nunca mais acaba. Não é malta? Eu estou muito feliz pelos recebidos deste evento. Recebi aqui uma Purify Self-Tan. Que é um Bronzing Water. Que é de Saint-Tropez. Que vai começar a vender-se agora aqui na Sephora. É a primeira vez que se vai vender aqui em Portugal. A Saint-Tropez. Vocês já ouviram falar dos autobronzadores deles. Que ficam logo instantaneamente bronzeados. Para ir a uma festa ou o que quer que seja. E agora eles lançaram esta nova gama. Que é um Bronzing Water. Que dá um Natural Brown Glowing-ness na pele. Na skin. Pronto. Temos que testar. Eu vi lá isto. Mas por acaso não sei muito bem como é que funciona. Vamos ver e testar. Vem aqui umas amostrazinhas. Para tirar os pontos negros. E máscara. Vem aqui. Um shampoo para loiras. Que é o meu caso. Estou mal assumida. Que é aquele Tone Correcting. Que é para... Para manter aquele... Para tirar aquele tom alaranjado do cabelo. Usam isto. Que é tipo... Tem um pigmento violeta. E vai ficar um tom mais frio. E pronto. Eu não vou testar. Mas já sabem que isto é novo. E é da John Frieda. Portanto. É novidade na Sephora. Depois aqui. Acho isto muito giro. Não consigo usar também. Mas sei certamente quem consegue usar. Que são estes aplicos para pôr nas tranças. Do cabelo. E vem tipo com uns bonequinhos. Com umas bocas. E coisas assim. Estão a ver? Isto fica super giro. Aqui uma mão. Acho muito giro. E eu acho muito giro também. Por último. Mas não menos importante. E com algum entusiasmo. Recebi também. Esta paleta de Too Faced. A Natural Lust. Vejam só. Vocês já viram. E ela é só linda. Mas eu não quero mostrar muito. Porque eu quero fazer vídeo sobre isto. E esta é aquela paleta que dá-lhes aqui a fazer vídeo. É isto. Aqui está. E pronto malta. Estes são os recebidos. Em relação ao evento. Este vídeo vai cair enorme. Vocês já sabem. Portanto. Portanto. Se chegares até aqui. Já sabes. Subscreve o canal. Porque. Se chegares até aqui. É porque gostas do conteúdo. E estás a gostar de ver estas coisas. Portanto. Subscreve para continuares. A ver mais cenas. E que eu faço. E se não é assim. Estão a ver? O meu português também é maravilhoso. Se vocês não conheciam ainda. Vão começar a ver que o meu português a falar. Eu sou muito engasgo muito. E sou assim muito. Pronto. Não tenho assim mais nada a dizer. Espero que vocês gostem. E vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau.